Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é terça, já começou daquele jeito, né? Jadezinho grudado em mim. Né? Ela não tá com a cara muito boa. Ela não tá com a cara muito boa não, mas... Enfim, gente, terçou. 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 Cheguei em casa, né? Tive que ir ali no mercado com uma pessoa, né? Pedir um favor. Uma pessoa. Eu que vou comer esse pacarrão aqui? É? Ué, eu trouxe pra você. É, fui. Enfim, gente. Passei ali, comprei congelados, porque é prático, né? Gente, o apalque sabe o quê? Também filmei, amor? Pega ela um pouquinho. Quem disse que ia pegar? Quem disse que ia pegar, né? Quem disse que ela vai? Gente, olha só, maravilhoso. Ai, que gostoso. Ontem eu não filmei com vocês, que eu tava com tanta cólica. Mas com tanta cólica. Fiz pastel, gente. Vou até comer um agora. Hum. Fiz de carne, creio de presa, mussarela. Ai, gente, eu até pensei em filmar, mas tava com muita dor. Gostei fazer, mas é difícil, sabe? Não aviei roupa ontem, ó. Tinha arrumado os trem, mas aí surgiu tudo de novo. É isso, gente. Hoje eu também vou na casa da amiga minha. Gente, acabei de fazer a Jade dormir. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou arrumar essa cozinha. Olha isso aqui. Tá bem bagunçado, ó. Bolsinhas ali. Enfim, tá bem bagunçado. A mesa também, meu Deus, como sempre, né? Enfim, vou aproveitar que ela dormiu e vou lavar essas louças. Porque aí depois que eu for buscar as meninas, eu vou lavar essa amiga minha. Aí lá eu filmo um pouquinho, né? Do que a gente for fazer. Não sei se a gente for fazer um bolinho. Porque quando eu vou falar, a gente faz um bolo. A gente e ela, né? Um bolinho de cenário maravilhoso. Enfim. Aí eu vou filmar pra vocês. Mas eu vou arrumar isso aqui agora. E eu mostro pra vocês a diferença, gente. Mas eu gosto de fazer isso, sabe? Porque depois, na hora que eu cheguei lá na casa dela, eu já chego, tipo, com a minha casa limpa. Aí me dá até um ano a mais pra eu poder sair. Porque sair de casa, que a casa suja é a pior coisa, né? Você fica assim, nossa, será que eu vou voltar? Tenho aqui tanto tempo pra fazer. Enfim. Enquanto algumas pessoas... Gente, terminei, ó. Tão de louça que lavei. Passei um paninho aqui. Tudo limpinho. Passei um paninho no chão também. Tá até meio úmido. Tem que tirar aquelas roupas dali depois, né? Mas passei um pano na mesa. Enfim, tem que tirar aquele lixo. Pus roupa bater. Roupa não, é só pão de chão, na verdade. Aí, gente, eu acabei de colocar aqui, ó. Comprei esse macarrão aqui congelado hoje. Vamos ver se é bom. Essa satinha aqui é o que pus, né? Aí ele vem assim, ó. Acho que é bom, né? Macarrão nunca tem erro. Colocar aqui nove minutinhos. E a Jade tá lá no quarto. E eu nem vou arrumar a descoberta agora, porque se eu arrumar ela vai acordar, eu não quero que ela acorde. Eu quero que ela fique dormindo. Agora é onze e vinte, tá cedo ainda. Mas, nossa, que bom que pelo menos a cozinha tá limpa assim, sabe? Eu me sinto de boa. Gente, ficou pronto, ó. Bem gostosinho, viu? Não é ruim, não. É como eu já falei, né? Macarrão é uma coisa que não tem erro, né? É tão... É tão difícil achar um macarrão que você não goste. Que seja ruim, assim. Congelado, né? Não se compara um feitinho em casa. Mas tá bom. Aqui, Titia. Olha. Que lindo. Ó, amei. É, eu ganhei com a família. Hoje vocês estão desenhistas, né? Ó, que desenho lindo. Titia. Pega a areia lá. Meu Deus, duas, Jade. Beatriz, essa outra aqui é a sua? Que tava aqui? É. Então, come. Ó lá. Você tá comendo uma machãozinha? Ai, meu Deus, aqui eu comprei. Eu ia comer uma coisa diferente. Que isso? Eu tô muito duro, eu tô muito duro. Que gracinha. Tá gostoso? Olha aqui. Fiz um coração, né, Helena? Você tirou os seus? Cadê o seu? Tirou? Ah, só a Helena que ficou, hein, Helena? Gente, estamos aqui, a câmera de casa. A Sofia está tragarelando inglês. Se eu perguntar nela, se ela imaginava que ela ia falar tanto inglês. Me love you. What did you say, my sister? Me love her. And me love my baby. Elas estão comunicando inglês, eu tô entendendo nada. Como você não está ouvindo hoje na escola? Ai, gente, é muito ruim não entender nada. Ela me envia dois Lollipops para mim e para... E para... Sofia. E para Sofia? Não, não, não. Meu nome e escola são Sophie. E minha casa é Sofia. Follipop é pirulito É? Ah, é, eu sei É que eu sei Gente, chegamos em casa agora Gente, o marido de vocês tem uma coisa assim que come muito Porque o meu Não pode amendoim Né? Só que ele não é ridículo, gente Ele divide com os atos Não é? Pera aí que eu vou mostrar, querida Ai, gente, chegamos no mercado Vamos ali rapidinho Rapidinho Ai, meu Deus, gente, eu tô muito nervosa Sou muito nervosa Hoje tem jogo, gente, de novo Porque o dia eu falei pra vocês, tinha jogo E a minha cidade perdeu Bota a cara de palhaço Mas enfim, gente, hoje elas têm Hoje pra você poder ganhar, porque senão não vai pro final Enfim, quem vê vôlei vai me entender Tô nervosa Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês Quando o filho cursa esperar a mãe Gente, olha esse picolé Olha esse aqui Ai, primeira vez que comprou assim Meu Deus Haja boca, hein Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês Ai, que legal São vários sabores É? É, ela Tem que estar subiço Deixa eu ver Viu? Deixa eu ver muito Não, já viu, Bia Amigo Ó, gente, nosso congelador bem pequeno Renato pôs refrigerante Ó, o sorvete, nós tira tudo da caixa, né? Porque senão ocupa muito espaço Mas foi esse sorvete aqui, ó Da... Do Iceland, hein? Gente, seis, quanto foi? Um e cinquenta Lá no outro mercado vem quatro E é um e cinquenta Ó, maçãs, franguinho Um mini leite Que bonitinho, ó É... Sabonete Nossa, amor, não esqueceu do foguete? Mãe, como que faz picolé? Suco, mas é smoothie esse aqui, ó Peguei pajade Parece suco, mas é smoothie Só, amor Já comprou? Você sabia que eu sei fazer picolé? Foi só, né? É só você pegar um palito de picolé Pôr dentro do Danone Congelar o Danone com palito E vira um picolé Teve um dia que eu vi um Você pegava o Danone Sabe aquele Danone Que vocês tomavam no Brasil? Colocava Nutella em cima Acho que é Nutella Ah, não, é Nutella não Acho que é chocolate Derreti o chocolate Colocava no congelador Mas Nutella é chocolate Eu vi um que era Nutella é chocolate? Eu pegava o pote de Nutella Ah Eu vi um que era Chacoalhava Não, amor Você colocava o negócio Tá dentro de chacoalhava Colocava o palitinho Colocava no congelador Como assim? Foi esse que você viu? Eu vi um sorvete Ai, vira sorvete de coca Gente, já dizia Tá dormindo Chegou dormindo E é isso Bom dia, gente Partou, né, Bia? Partou com o ânimo da Bia Vamos ver o ânimo da Sofia A Sofia tá mais animada hoje Tem um bebezinho aqui que tá Mamando A carinha dela Gente, eu Também estou só O pau da Dabiola Era pra não ter lavado meu cabelo Ontem Não lavei Está sujo Ai, gente Mas pelo menos a minha cidade Jogou o vôlei ontem E ganhou, gente Não sei como Porque eu já estava desacreditada E elas ganharam Ótimo Ai, agora vai ter o jogo 3 Sexta-feira Meu Deus Ai, né Se ganhar vai pro final Se não ganhar sai Vamos ver Mas enfim Estamos quase chegando na escola Acho que chegar em casa Vou dar uma dormidinha Porque eu fui dormir E era 2 e 4 É isso Ai, gente Hoje eu vou na casa Da minha amiga de novo, viu Vamos ver se hoje Eu convenço ela Pra fazer um bolinho de cenoura Gente, olha aí Falei pra vocês Que eu ia convencer A mulher dela A fazer um bolo Ela já tinha feito bolo Ai, que delícia A gente vai comer Um bolinho de cenoura Between Beatrice Beatrice Vem comer um bolinho de cenoura Gente, olha aqui O quarto estava lindo Maravilhoso Impecável Na casa de vocês é assim também? Ó, o quarto dela é lindo É maravilhoso A mãe está ali desesperada Desesperada porque nunca estou se ver Mostra essas unhas aí Pra o pessoal ver Que linda A unha delas A unha Ai, gente Olha isso aqui Misericórdia Misericórdia Gente, já chegamos em casa As meninas estão dormindo Vou tomar um banho Né? Sempre ligo Pra poder esquentar Porque na hora que você liga Fica bem frio Deixa esquentar um pouquinho E é isso Tomar um banho Olha quem acordou Olha Oi, gente Cuidei Gente, levei o cabelo Vou secar Já dizem Acordou Tem que dar banho Nela ainda Né, filha? Tem que dar banhinho Acordei pensativa Né? Gente, sequei meu cabelo Agora que eu peguei a Jade Ai, gente Sequei Que paz Sério Amo Agora eu vou dar um banho Nessa garotinha E bora fazer comida Né? E Olha o sono dela Pus roupa pra lavar Nossa, gente Tão uma correria Né? Porque eu cheguei tarde Tarde assim, né? Como eu fui pra casa Da minha amiga E eu enrolo Mas enfim, gente É isso É... Agora eu vou, né? Arrumar Você não impolsa o nariz Em mim, querida? Não Foi toda Então é isso, gente Vou arrumar Gente, olha isso aqui, gente Não, gente Eu não dou conta Não dou conta Ela é muito amorosinha comigo Eu amo Ai, gente Olha isso aqui Eu acho que ela me quer, gente Ela quer só Eu chapa ela Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Até o próximo vídeo Que o vídeo tem, gente Que não tô deixando Eu nem finalizar Ó, procurando peito, gente Então é isso Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau